Vídeozão aqui no canal ProLife 21 e galera, hoje nós vamos fazer aqui um 0 a 100 do goleto, tá cara? É meu parceiro, um 0 a 100, tá? Pra me ajudar aqui, eu tô aqui com um GPS, tá? Um GPS, aquele OBD2, ele marca de 0 a 100 também, tá? O painel vocês não vão conseguir ver muita coisa, tá? Até porque tá sem luz, porque eu tô fazendo os testes das luzes que eu tô vendendo do painel, né? Então eu acabei deixando sem luz o painel. Mas enfim, vocês vão ver aqui no aplicativo, cara, no OBD2, tá? É o 0 a 100, tá? Aqui vocês podem ver que tá em milhas, tá? 60 milhas, tá? E aqui em quilômetros por hora, tá? Então o que vai valer o nosso é esse aqui. Então eu tô aqui numa reta bem tranquila, tá, cara? Aqui é bem difícil de passar carro, estamos aqui na nossa mão e vamos fazer esse teste aí de 0 a 100 então, tá bom? Deixa só esse carro da autoescola passar ali, ó. O carrinho da autoescola tá vindo atrás? Vai passar direto, show! Então galera, já estamos prontos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, direitinho, ó. Estão vendo aí, ó, 0 a 100, tá? É pronto. Então só a gente começar, valeu? Então vamos dar uma resposta aqui pra ver se o aplicativo tá pegando. Aí, ó, tá pegando já, tá? Quando a gente anda um pouquinho, galera, ele já marca, tá? Isso é muito preciso. Então vamos aqui agora, vamos se preparar pra primeira arrancada. Eu vou fazer outras arrancadas, mas vamos ver a primeira aí quanto que a gente consegue tirar, tá? Vamos lá, acelerar a agulheta. Bora! 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 100. Caraca, moleque! E ainda tem gente que o carro fala que o Gol anda pouco, irmão. É! Tem gente que fala que o Gol anda pouco. Eu tô falando que o carro anda, parceiro. Eu tô falando. Olha aqui no GPS o quanto ele tirou, galera. Olha isso. Ó, 11, galera, 11. Vou pegar aqui na câmera pra ver se vocês conseguem ver. Galera, 11. 11.9 segundos. De 0 a 100 aqui, ó. 0 a 100. No GPS, super preciso, tá? Super preciso. Então, rapaziada, acho que vocês estão gostando desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal ProLife 21. Até a próxima. Boa!